Você está estudando para a PRF? Precisa aprender matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo nós estamos na parte 5 de como aprender matemática para a PRF. Isso mesmo, vamos te mostrar o passo a passo e se você seguir vai melhorar muito. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. Agora vamos lá começar. Pessoal, nós sempre começamos, na hora de resolver questões, nós falamos para os nossos alunos que eles precisam do método dos 50. O que é método dos 50? Método dos 50 é um método muito poderoso onde só de ler o problema você já resolve 50% dele. Isso mesmo, 50% do problema você resolve lendo. Porque 50% do problema consiste em você identificar o que ele está pedindo. Então vamos lá. Considerando os dados da tabela acima, que mostra a quantidade e situação de processos nos anos de 2010, 2011 e 2012, em um tribunal, julgue o índice subsequente. A probabilidade, opa, de um processo ser julgado é superior a 75%. Então ele quer a probabilidade, olha aí, 50% da questão, porque eu já sei que é probabilidade. Agora o que eu tenho que ficar ligado? Tenho que ficar ligado o que? Probabilidade, pessoal, é isso. Sempre que você quiser encontrar a probabilidade, você vai fazer o que eu quero sobre o total. Beleza? Você vai ver quantos casos tem para o que eu quero e dividir para o total de casos. Então a primeira coisa que você precisa é achar o total de casos. Beleza? Tem que achar o total de casos. Eu vou botar aqui o total para eu somar. Aqui embaixo vai dar total e aqui total. Beleza? Eu vou achar o total de cada um. Ó, total aqui em 2010 foi 600 mais 30, 630, 830. Aqui vai dar o total geral, tá? Aqui vai dar 240, 270, 270 mais 580. Quanto dá essa conta? 270 mais 580. 850, 850, tá? E aqui vai dar 750 mais 260, mais 260, mais 260, 1.010. Daí o total geral vai ser 850, 1.010, mais 850, mais 830. Então o total geral vai dar 2.690. Show? Esse é o total geral, 2.690. Tá? Agora ele quer quantos foram julgados. Julgados, eu vou somar esses caras aqui, ó. Porque o que eu quero são julgados. Os julgados vão ser 600 mais 580 mais 700. Então os julgados vão ser 1.880. Show de bola? 1.880, esses são os julgados. Beleza? Agora vamos lá. A probabilidade é o que eu quero sobre o total. Então a probabilidade do cara ser julgado, deixa eu botar aqui, a probabilidade do cara ser julgado vai ser isso aqui, ó, do cara ser julgado. O que eu quero? 1.880 dividido pelo total, que é 2.690. Show de bola? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Assim você mata a questão rapidinho, tá bom? Agora, você pode cortar o zero ali, tá? Você pode cortar o zero. Pode cortar esse zerinho aqui. Assim você fica com 1.880 sobre 2.69. Aí, galera, tem um lance. Que lance que tem? Olha pra cá, tem um lance. Ó. Que lance que tem, Renato? Gente, você tem que ver se isso é superior a 75%, correto? Pra você ver se isso é superior a 75%, você tem duas maneiras. Você pode dividir isso, ou então pegar esse bizu aqui do método MPP. Ele não tá falando que é superior a 75%? Se é superior, é maior. Maior que 75 sobre 100. Que é 75%. E ao invés de você dividir, você vai multiplicar, ó. Você vai multiplicar cruzado. A conta fica muito melhor pra você, tá bom? 1.88. Lembrando de manter esse cara do lado de cá. 1.88 vezes 100 dá 1.88 e 2 zeros. Tá legal? Deixa eu ver aqui se vai... Vou deixar a sua tela. 1.88 e 2 zeros. Isso tem que ser maior que 2.69 vezes 75. 2.69 vezes 75, essa conta dá 20.175. 20.175. Tá? E aí? 18.800 é maior que 20.175? Não é. Então, essa fração não é maior do que aquela. Logo, o item está errado. Tá? Sempre assim. Isso aqui já te diz se tá certo ou errado. Quando você chega aqui, 18.800 não é maior que 20.175? A fração 188 sobre 2.69 não é maior que 75 sobre 100. Então, o nosso item está errado. Renato, isso dá certo sempre? Só toda vez, tá bom? Pode fazer sempre e ser feliz e não ficar sofrendo com as divisões aí que muita gente fica. Tá bom? Mas, se você prefere fazer pela divisão, nada contra, faça. Você tem que fazer aquilo que te dá e deixa mais feliz. Tá bom? Bora lá. Renato, por que tu não achou o intrâmite e o para aparecer? Porque eu queria o julgado. Entendeu? Agora, vamos lá. Vamos aqui comigo. Considerando que uma pesquisa de rua, cada entrevistado responde a sim ou não, a cada uma de 10 perguntas feitas pelos entrevistadores. Julgo aí de seguinte. Há menos de 100 maneiras de um entrevistado responder sim a 3 perguntas e não as demais. Então, ele falou que há menos de 3 sem maneiras de responder sim a 3 perguntas e não as demais. Pessoal, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Pensa comigo. 3 ele vai responder sim. E as demais ele vai responder o quê? No. Beleza? Tá bem definido pra você, não tá? Só que essas 3 que ele vai definir sim... Deixa eu voltar aqui pra tela. Só que essas 3 que ele vai definir sim, que ele vai responder sim, tanto faz. Por exemplo, se ele responder sim a questão 1, questão 2 e questão 3. Não é a mesma coisa de responder sim a questão 3, questão 2 e questão 1? É a mesma coisa, não é? Então, tanto faz a ordem. Vou até botar aqui. Tanto faz a ordem. Tanto faz a ordem que ele vai responder, né? Tanto faz a ordem. Cara, se tanto faz a ordem, o problema é de quê? Combinação. Acabou. Tá bom? O problema é de quê? Combinação. O problema é de combinação. Acabou. Ele diz que há menos de 100 maneiras, pediu pra formar as maneiras, né? Já é a análise combinatória. Você viu que tanto faz a ordem do sim, então é combinação. Então, nós estamos diante de uma combinação de 10 elementos, tomados 3 a 3, correto? Combinação de 10 para 3. Por quê? São 10 perguntas, onde ele vai responder sim a 3 delas. Combinação de 10 para 3. Beleza? E aí, galera? Eu vou te ensinar aqui. Tem a fórmula e tudo mais, mas eu vou te ensinar aqui o método MPP para resolver combinação. Porque a gente não usa a fórmula, tá bom? Combinação de 5 para 2. Combinação de 6 para 3. Aí, eu vou botar aqui em cima. Combinação de 8 para 4. Vou botar aqui mesmo. Deixa eu ver se dá espaço. Vou botar aqui em cima, tá? Combinação de 8 para 4. Para você entender. Vamos lá. Como é que é aqui no método sem fórmula que a gente faz? Combinação de 4 para 2. Olha só. Você vai repetir em casa. 4 abre 2. Fala em casa. 4 abre 2. O que é 4 abre 2? Você vai fazer no seu dedo, na sua mão. Você vai pegar o 4 e os números que estão antes dele. Até não dá mais aqui para pegar. Então, vamos lá. 4 abre 2. 4, qual o número que está antes dele? 3. Então, aqui fica 4 vezes 3. Tudo bem? 4 vezes 3. 5 abre 2. Como é que vai ser? 5, 4. 5 vezes 4. Beleza? 6 abre 3. Como é que vai ser? 6, 5, 4. Beleza? Vai pegando e vai multiplicando. Essa é a parte de cima. 6 vezes 5, vezes 4. Deixa eu ver se eu peguei o jeito, Renato. 8 abre 4. 8, 7, 6, 5. Beleza? Só fazendo o dedo, cara. Tu não erra. 8. Deixa eu apagar aqui. 8, 7, 6, 5. Chore de bola? 8, 7, 6, 5. Beleza? Se fosse combinação de 10 para 5. 10 abre 5. 10, 9, 8, 7, 6. Acabou. Você vai do número pegando os que estão antes dele. Os antecessores dele. Tudo que está antes dele, até parar na sua mão. Acabou. Essa é a parte de cima. Agora, a parte de baixo, você vai olhar para a de cima. Tem dois números em cima. A parte de baixo, você olha. Quantos números tem em cima? 2. Embaixo, você bota 2 fatorial. Quantos números tem em cima? 2. Embaixo, você bota 2 fatorial. Quantos números tem em cima? 3. Embaixo, você bota 3 fatorial. Quantos números tem em cima? 4. Embaixo, você bota 4 fatorial. Acabou. e aí vai, show de bola zero trauma, zero trauma, zero trauma tranquilo até aí, beleza agora vamos lá aí a conta tu faz eu vou fazer a conta aqui da combinação de 10 para 3 vem comigo, combinação de 10 para 3, 10 abre 3, como é que vai ficar? 10, 9, 8 então vem, 10 vezes 9 vezes 8, sobre 3 fatorial, correto? tem 3 em cima, 3 fatorial quem é 3 fatorial? é 3 vezes 2 vezes 1, não é assim que eu resolvo 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1, ok? e aí aqui, eu corto 9 com 3, vai dar 3 corto 8 com 2, vai dar 4, daí a minha conta é 10 vezes 3 vezes 4, que dá 120, tudo bem? aí ele diz que há menos de 100 maneiras há menos de 100 maneiras? Não então o nosso item está errado, não há menos de 100 maneiras nosso item está errado, show de bola? há mais de 100 maneiras, maravilha? zero trauma, viu? o tempo que tu ganha, tu não decorou a fórmula demorou mais, porque eu te expliquei, mas uma vez que você já tem tu arma e vai embora, tudo bem? show de bola, vamos para a próxima uma piscina tem capacidade para 27 metros cúbicos sublinhei, de água está completamente cheia será esvaziada retirando-se 1,5 metros cúbicos de água a cada minuto então a cada minuto vai sair, vai ter menos 1,5 nessa situação considerando que ft seja o volume de água em metros cúbicos que restará na piscina t minutos após o início da operação de esvaziamento jogo o próximo item se t igual a 6 então f6 igual a 9 mil litros ai meu Deus é função, mas eu não sei qual é a função cara dá para achar aí é que está dá para achar a função que diz o volume em função do tempo que é o que? ele está com 27 metros cúbicos então 27 é fixo menos 1,5 t por que menos 1,5 t Renato? porque ele não está retirando 1,5 m³ de água a cada minuto então é menos 1,5 t tá legal? então é 27 menos 1,5 t churibola? essa é a função armei é uma função do primeiro grau correto? porque ele tem 27 metros cúbicos a cada minuto sai 1 m³ 1,5 então 27 1 minuto 27 menos 1,5 vezes 1 2 minutos 27 menos 1,5 vezes 2 assim vai agora o que ele quer? ele quer quando o tempo é 6 ele quer f6 ou seja onde tem t eu vou botar 6 1,5 vezes 6 beleza? então vai ficar 27 menos quanto dá 1,5 vezes 6 isso daí vai dar 9 27 menos 9 que são 18 metros cúbicos então com um tempo de 6 minutos eu vou ter 18 metros cúbicos ele falou que são 9 mil litros já dá pra você ver que está o que? é errado beleza? por que está errado, Renato? se eu tenho 18 metros cúbicos aí você tem que saber a relação que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros se 1 metro cúbico são 1.000 litros 18 metros cúbicos fala pra mim quantos litros vão ser? 18 vezes 1.000 que dá quanto? 18.000 litros e não 9.000 litros tá legal? então isso daí dá 18.000 litros não 9.000 mas só de olhar o 18 aqui você já mataria a questão por que? por que? não vai dar 9.000 litros beleza? zero traumito aí beleza vamos lá pra próxima o gráfico a seguir que ilustra a previsão das reservas monetárias de alguns países em 2008 deve ser considerado com base nas informações do gráfico julgo o item seguinte entre as reservas apresentadas vou deixar a sua tela que eu estou na frente entre as reservas apresentadas no gráfico apenas as da Rússia e da China superam a média aritmética das reservas de todos eles então olha o método 50 poderoso média o que você vai ter que achar? o que você vai ter que fazer? você vai ter que encontrar a média de todos eles e depois ver se só a Rússia e a China superam então vamos lá vamos encontrar aqui a média deles vem comigo a média deles vai ser 1500 mais 480 mais 290 mais 260 opa como é que eu saio errado? 260 mais 260 mais 190 e aí depois você vai pegar isso tudo e vai dividir por 5 por quê? média soma todo mundo e divide pela quantidade são 5 eu divido por 5 então como é que vai ficar a média galera? a média vai ser 1500 mais 480 mais 480 mais 290 mais 290 mais 260 mais 190 então a média são 2720 isso tudo divididos por 5 tudo bem? 2720 dividido por 5 isso daí vai dar 544 então a média são 544 aí bilhões mas não vem ao caso essa é a média então a minha média é 544 show de bola? essa é a minha média agora pessoal ele está dizendo que só a Rússia e a China superam cara só a China que supera só a China porque a China tem 1500 a Rússia é 480 então o item está errado ah mas a Rússia superou mas ele falou somente a Rússia e a China superou mas ele falou somente a Rússia e a China então o item está errado beleza nosso item está errado maravilha porque a China ali ficou na frente né 1500 baixo material da aula está tudo aqui para você acompanhar tá bom 1500 isso está errado show maravilha zero trauma maravilha galera se você seguir esse passo a passo aí é a nossa série já estamos na parte essa é a parte 5 né então acompanha toda segunda 915 tem aula aqui se você seguir esse passo a passo cara você vai ficar de cara para o gol para a PRF tá bom e aqui olha o que aconteceu com o Cláudio olá gostaria de deixar aqui relatado que adquiri o módulo completo de raciocínio há um ano e venho tendo resultados surpreendentes e algumas aprovações desde então o pesadelo tem se tornado um bom um bom com algumas trovoadas desde então o pesadelo tem se tornado aqui provavelmente deve ter botado algo bom né com algumas trovoadas desde então obrigado pelo empenho Cláudio obrigado a você por trazer para a gente esse depoimento para a gente saber que o método é o melhor para você e pode ser para outras pessoas também então é isso cara segue o método que tem resultado se você quer o passo a passo para a PRF esse é o curso que vai fazer você chegar lá o curso está de acordo com o último edital tá o nome da matéria no edital estava raciocínio lógico matemático mas só tem matemática no edital tá bom então o passo a passo está aqui tá faz uma coisa aqui embaixo em algum lugar tem um link clica vem assistir uma aula do próprio curso e vem estudar com a gente também esse curso está o passo a passo quando você compra o método MPP o curso do método MPP o que você está comprando na real você está comprando organização no seu estudo coisa que você não vai encontrar organização você está comprando tempo por que? uma vez que está tudo organizado para você seguir tem o passo a passo do método MPP você está ganhando tempo primeiro você está comprando aqui deixa eu botar o passo a passo do método tá passo a passo do método isso que você está comprando primeiro passo a passo do método você está comprando primeiro depois você está comprando organização está tudo organizado depois você está comprando tempo por que? você vai otimizar o seu tempo para chegar mais rápido no seu resultado com a experiência dos nossos alunos que já foram aprovados e de todo o método que a gente criou ao longo de 16 anos tá legal? então é isso beleza? aqui estão minhas redes sociais tá minhas redes sociais segue lá as do matemática para passar inclusive quarta-feira agora né quarta 6 do 5 do 2020 eu vou fazer uma live no youtube exclusivo no youtube no youtube não no instagram de probabilidade no instagram do matemática para passar tá uma live de probabilidade tá deixa eu voltar uma live de probabilidade o legal essa live vai ser às 20 e 2 8 horas e 2 minutos e é sem gravação sem replay só vai ver quem estiver lá vou explicar o passo a passo do que você precisa saber de probabilidade tá legal? passo a passo sem gravação sem replay é assistir a live tá lá e vamos embora vai ser sensacional eu fiz semana passada no feriado eu fiz eu fiz de porcentagem foi bem legal de porcentagem tá aqui a nossa mensagem o gênio é 1% de expiração e 99% de suor então é isso você tem que ter 1% de expiração sim e o restante é suor nada vence o trabalho duro e ninguém pode vencer daquela pessoa que nunca desiste então se você nunca desiste você vai chegar lá não perca beleza segue 1% de talento de expiração 99% de suor você não vai conseguir chegar a lugar nenhum sem suor e ó palavras que nós temos que ter na preparação pra concurso persistência e paciência beleza você tem que ter persistência e paciência beleza isso isso você tem além de ser consistente persistência paciência e ser consistente você tem que fazer isso ser consistente fazer o que tem que ser feito todo dia até chegar no objetivo ser consistente beleza ser consistente é isso show de bola galera muito obrigado aí a todos foi um prazer até a próxima aula semana que vem PRF estamos de volta mas amanhã tem aula também tem aula todo dia que o MPP não para valeu um abraço até a próxima